Música Fala, fala, Senhor, nessa hora Se hoje eu te quero ouvir Fala, fala, Senhor, nessa hora É sábio que faz o poder Ó, bendito, teu nome eterno Vem tu para as aqueiras cumprir Saúde e honra o seu peito A alegria e paz eterno Fala, fala, Senhor, que conserto As palavras de ti e de amor Fala, fala, servindo ao Senhor Vem tu para as aqueiras cumprir Vem tu para as aqueiras cumprir Que alegria e paz eterno Vem tu para as aqueiras cumprir 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 Vem tu para as aqueiras cumprir